Olá pessoal, eu estou aqui no cantinho da tela, eu sou o professor Alexandre Peixema e estou gravando esse vídeo para alertar que foi publicado o novo Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, o MCASP 8ª edição, que é válido para o exercício de 2019. Esse manual tão aguardado, ele traz algumas novidades em relação ao manual anterior. É exatamente essas novidades que eu pretendo destacar para vocês nesse vídeo. Bom, o manual é dividido em cinco partes, não teve nenhuma alteração, continua sendo dividido em cinco partes. Basicamente, todas as partes foram modificadas. A parte menos modificada foi a parte 1, que trata dos procedimentos contábeis orçamentários. Mas as demais partes, principalmente a parte 2, que trabalha os procedimentos contábeis patrimoniais, a parte 4, que trabalha o plano de contas aplicado ao setor público e a parte 5, que trabalha as demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, essas partes realmente sofreram alterações relevantes, até porque foram publicadas recentemente várias normas novas aplicadas ao setor público. E o MCASP 2019, 8ª edição, exatamente contempla todas essas alterações provocadas por essas normas novas aplicadas ao setor público. Antes de começar a destacar as operações, eu quero deixar aqui o meu currículo e as minhas redes sociais. Quem quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, eu sou professor de AFRO, Contabilidade Pública e Controle Externo, é só me procurar nas redes sociais, meu Instagram, Prof. Alexandre Teixima, meu Facebook, Professor Alexandre Teixima, meu YouTube também, Professor Alexandre Teixima. Lá tem meu trabalho, tem alguns vídeos falando das disciplinas AFRO, Contabilidade Pública e Controle Externo e também falando de concurso público. O primeiro destaque que eu quero fazer em relação ao MCASP, 8ª edição e 7ª edição, nesse caso não é nenhuma diferença, é só para alertar que o MCASP, tá gente, ele é aplicado obrigatoriamente a todas as entidades do setor público. E não é somente a União, não, é a União, os Estados, Distrito Federal e também os municípios. E, claro, incluindo os órgãos da administração direta, como o Ministério Público, Defensorias, Tribunais, e também órgãos da administração indireta, como por exemplo as agências, autarquias, fundações, inclusive consórcios públicos e outras repartições públicas. E englobando também as empresas estatais dependentes, que são aquelas empresas que recebem recursos do orçamento fiscal do governo. Então, essas empresas que dependem de recursos do orçamento fiscal do governo, que são as estatais dependentes, elas também devem observar o MCASP de forma obrigatória. Então, na verdade, o MCASP, que é elaborado pela Secretaria do Tesouro Nacional, ele é de observância obrigatória. De forma facultativa, em relação ao MCASP, essa faculdade cabe aos conselhos profissionais, CRC, CRA, entre outros, e as demais entidades não compreendidas no conceito de entidades do setor público. E também, de forma facultativa, as empresas estatais independentes. Só para alertar que as empresas estatais independentes são aquelas que não dependem de recursos do orçamento fiscal do governo, até porque elas produzem receita suficiente para manter as suas despesas. Então, essas são, na verdade, utilizam as normas do MCASP de forma facultativa. Porém, as demais, os demais órgãos da administração pública, como a gente está visualizando, têm que atender o MCASP de forma obrigatória. Perfeito, gente? Então, olha a importância do MCASP. Então, nesse primeiro vídeo, eu vou destacar as alterações ocorridas na parte 1, nos procedimentos contábeis orçamentários. E a primeira alteração ocorre na receita pública, basicamente, na classificação da receita orçamentária por natureza. E essa classificação da receita orçamentária por natureza, prevista lá no parágrafo 1º do artigo 8º da Lei 4.320, ela discrimina a receita num código numérico formado por oito dígitos. E essa codificação por natureza, ela tem que ser observada por todos os entes de forma obrigatória. Então, basicamente, a estrutura atual, o 1º dígito representa a categoria econômica, o 2º a origem, o 3º a espécie, do 4º ao 7º tem o desdobramento da receita, e o 8º é o tipo. A alteração que aconteceu foi exatamente no tipo, que é exatamente o último dígito da codificação da receita por natureza. E, basicamente, qual foi a alteração? Na verdade, aqui tem uma exemplificação que, inclusive, foi extraída do MCASP 8ª edição, que é esse que é válido para 2019, onde foram inseridos alguns tipos novos. Então, o MCASP 7ª edição, ele só tinha quatro tipos de discriminação da receita. A 8ª edição inseriu exatamente mais cinco tipos. Então, agora a gente tem mais cinco tipos de codificação da receita, que é o último dígito do código, o famoso COEDIT. Para quem não lembra, quem já teve aula comigo, sabe o que é COEDIT. Categoria, origem, espécie, desdobramento e tipo. Então, basicamente, só no tipo que foram inseridos mais cinco tipos de receita. No anterior, só ia até o tipo 4. Agora, tem o tipo 5, 6, 7 e 8. Então, essa foi a primeira alteração que eu quero destacar para vocês em relação ao MCASP anterior. Maravilha? Outra alteração também tem a ver com a receita. Basicamente, é uma alteração relacionada com as deduções da receita orçamentária. No MCASP anterior, 7ª edição, essas deduções poderiam ser tratadas ou como dedução da receita orçamentária ou como despesa orçamentária. Mas esse novo MCASP é mais incisivo em relação a essa classificação das deduções da receita. Então, basicamente, vou fazer aqui a leitura para destacar algumas diferenças em relação ao MCASP anterior. Então, em relação às deduções da receita orçamentária, o critério geral, isso é uma informação que está no MCASP, 8ª edição, o critério geral utilizado para o registro da receita orçamentária é o ingresso de disponibilidades. Então, em matéria orçamentária, a partir do momento que o dinheiro ingressa no caixa do governo, isso é tratado como receita. No âmbito da administração pública, as deduções de receita orçamentária é o procedimento padrão a ser utilizado nas situações abaixo. O que ele quer dizer aqui? Que, basicamente, na hora de contabilizar essas deduções da receita, não deve colocar isso como despesa e, sim, como dedução da receita. É uma questão mais contábil. Então, o que deve ser colocado como dedução da receita? Recursos que o ente tem a competência de arrecadar, mas que pertencem a outros entes, de acordo com a legislação vigente. São as famosas transferências constitucionais ou legais. São, basicamente, vamos dar aqui um exemplo, por exemplo, o Estado, ele arrecada ICMS. Só que uma parte desse ICMS tem que ir para os municípios. Então, essa parte que tem que ser direcionada aos municípios tem que ser contabilizado como dedução da receita orçamentária e não como despesa orçamentária. Isso para fins contábeis. Outra dedução da receita. Restituições de tributos recebidos a maior ou indevidamente. Então, basicamente, se tiver alguma restituição de tributo que foi recebido indevidamente, isso não deve ser colocado como despesa e sim como dedução da receita. E também, e aí realmente foi uma novidade muito grande trazida pelo MCASP, a 8ª edição, que as renúncias de receita orçamentária também não devem ser inseridas como despesa. Nem devem deixar de ser contabilizadas. Elas devem entrar como deduções da receita orçamentária. Então, para fins contábeis, as transferências constitucionais ilegais, as restituições de tributos recebidos a maior e a renúncia de receita devem ser contabilizadas como dedução da receita orçamentária e não como despesa orçamentária. Só que, em algumas situações, se houver a existência de determinação legal, esse tipo de dedução pode ser contabilizado como despesa orçamentária. Está legal, gente? Então, foi um novo tratamento contábil estabelecido aí no MCASP, a 8ª edição. Então, é só para destacar que no 7ª edição dava ali uma alternativa ou contabiliza como dedução da receita ou como despesa. Atualmente, não. O MCASP atual é taxativo. Ele fala que essas deduções devem ser contabilizadas como dedução da receita e não como despesa orçamentária, a não ser que haja uma determinação legal para colocar essas deduções como despesa orçamentária. Ok? Então, é mais um ponto aí que eu quero destacar relevante em relação ao MCASP anterior. Bom, outra alteração relevante que aconteceu em relação à despesa pública foi exatamente a inclusão de uma modalidade de aplicação nova e um elemento de despesa novo em relação ao MCASP anterior. Bom, então a codificação da natureza da despesa, a programação da despesa no orçamento, ela é estabelecida pela portaria interministerial STN Soft, 163 de 2001, que estabelece o famoso CGMED, que são os códigos que são utilizados para discriminar as despesas no orçamento. Então, só para a gente lembrar aqui que o primeiro código da despesa representa a categoria econômica, se a despesa corrente é o capital, o segundo, o grupo de despesa, basicamente, se é despesa de pessoal, juros, investimento, inversão financeira, a modalidade de aplicação, se é aplicação direta ou mediante transferência, o elemento de despesa, que é o objeto final do gasto, e o desdobramento, que pode ser utilizado pelo ente de forma facultativa, o desdobramento do elemento. Então, teve uma alteração, foi criada uma modalidade de aplicação nova e um elemento novo em relação ao MCASP anterior. Então, se você, vou até aqui destacar, no MCASP sétima edição, nas modalidades de aplicação, em relação às modalidades de aplicação, antigamente, no MCASP sétima edição, nas aplicações diretas, você só tinha 90, 91 e pulava para 93. O MCASP oitava edição, esse novo, foi criado a modalidade de aplicação 92, que não existia no anterior, que deve ser utilizada, para aplicação direta de recursos recebidos de outros entes da federação, decorrente de delegação ou descentralização. Aí, nesse caso, vai usar essa nova modalidade, a modalidade 92. Ok? E também, foi criado um elemento de despesa novo, no sétima edição, não tinha esse elemento. Esse elemento foi criado agora, na oitava edição, que é o elemento 40, que trata de despesas com serviços de tecnologia, da informação e comunicação com pessoas jurídicas. Então, se a despesa tiver esse objeto de gasto, deve ser classificado no elemento de despesa 40. Então, essa foi outra modificação prevista aí no novo MCASP. Então, outra modificação importante foi em relação à classificação da despesa orçamentária quanto ao impacto na situação líquida patrimonial. Essa classificação quanto ao impacto na situação líquida patrimonial da despesa, ela divide despesa orçamentária em efetiva e despesa orçamentária não efetiva. O MCASP, a oitava edição, continua dividindo a despesa orçamentária em efetiva e despesa orçamentária não efetiva. Porém, ajustou, eu até digo, consertou o conceito que era dado em relação tanto à despesa efetiva quanto à não efetiva. Porque o conceito anterior utilizado na sétima edição, ele usava, ele fazia uma mistura de conceito orçamentário com o conceito contábil da despesa. Então, o conceito era assim, no anterior. Despesa orçamentária efetiva é aquela que, em geral, o comprometimento do orçamento e empenho não constitui reconhecimento de um bem, um direito ou uma obrigação correspondente. Só que existia um erro grave aqui, porque todo empenho, enquanto ele não é pago, ele vai gerar uma obrigação, seja efetiva ou não. Então, tinha um erro realmente no conceito. Já a despesa orçamentária efetiva é o comprometimento que, eu falava aqui no anterior, que é aquele que, em geral, o comprometimento do orçamento e empenho constitui um reconhecimento de um bem, um direito ou uma obrigação correspondente. Estava até mais certo. Mas só que, em ambos os conceitos, o erro maior era usar exatamente um conceito orçamentário, que é o empenho, com o conceito contábil. Porque, na verdade, esse impacto na situação líquida patrimonial não tem nada a ver com o empenho. Então, no conceito atual, basicamente, eles consertaram esse erro conceitual. Então, no MCASP 2018, o que a gente tem? Despesa orçamentária efetiva é aquela que, no momento da sua realização, reduz a situação líquida patrimonial da entidade. da sua realização, que nem sempre é o empenho. Então, agora sim, o conceito está correto e constitui um fato contábil modificativo diminutivo, ou seja, basicamente, o conceito que a gente utiliza na contabilidade geral. e despesa e despesa orçamentária não efetiva é aquela que, no momento de sua realização, não reduz a situação líquida patrimonial da entidade, constituindo um fato contábil permutativo. Basicamente, a despesa corrente, em regra, porque tem exceção, ela é considerada uma despesa orçamentária efetiva. e a despesa de capital, ela é considerada uma despesa orçamentária não efetiva, em regra, porque tem exceções, inclusive, o próprio manual, ele destaca alguma dessas exceções. Tá bom, gente? Então, realmente, teve uma correção conceitual do conceito de despesa orçamentária efetiva e não efetiva no MCASP 8ª edição. Exatamente, porque o anterior misturava empenho com despesa. Na verdade, nem sempre o empenho, a emissão do empenho produz uma despesa, uma alteração da situação líquida patrimonial para fins contáveis. Então, por fim, para destacar exatamente as alterações ocorridas na parte 1 do MCASP, foi exatamente inserido mais um item na parte 1 que trata dos registros contábeis contábeis referentes às transações sem efetivo fluxo de caixa. E aí, o item 6, exatamente, ele estabelece o tratamento contábil que tem que ser dado a esse tipo de operação que, basicamente, eram contabilizadas através de um encontro de contas. Só para a gente destacar, essas transações sem efetivo fluxo de caixa é bem comum na administração pública, como, por exemplo, acontece em compensações entre ativos e passivos ou compensações entre dívida ativa e precatórios, por exemplo, ou compensações de créditos previdenciários com obrigações previdenciárias. E até o próprio MCASP destaca que essas transações também são observadas em situações como da ação em pagamento de dívida ativa e no arrendamento mercantil ou no registro de financiamentos diversos entre outras operações. Então, exatamente, para balizar a contabilização dessas operações na administração pública, foi inserido mais um item, o item 6, na parte 1, que trata dos procedimentos contáveis orçamentários. Só para lembrar que esse item 6, com essas informações, não existiam, esse item 6 não existia no MCASP 7ª edição. Então, é uma inovação trazida pelo novo MCASP. Então, pessoal, essas foram as alterações ocorridas na parte 1 do MCASP, 8ª edição, em relação à 7ª edição. Eu vou gravar outros vídeos destacando as alterações promovidas nas demais partes, na parte 2, 3, 4 e 5, para que vocês possam ficar antenados e alertados e alertados dessas alterações que já vão entrar em vigor agora, a partir de 1º de janeiro de 2019. Então, se você quiser saber mais do meu trabalho, eu sou professor de AFO, Contabilidade Pública e Controle Externo, mais uma vez, eu destaco, é só me procurar nas redes sociais, todas as minhas redes sociais estão aí, professor Alexandre Teixema, Instagram, Facebook e YouTube. Um abraço e até o próximo vídeo!